Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te mostrar como mudar o número de telefone da sua conta Google nesse vídeo tutorial passo a passo. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e ficar de olho nos vídeos tutoriais aqui do canal, porque eles podem te ajudar muito e eu criei uma playlist completa só com tutoriais para você. E vamos ao vídeo. Então vamos lá ao passo a passo completo de como você poderá mudar o número de telefone que você está cadastrado na sua conta Google. É bem simples. Você abre aí o Google no seu celular e loga na sua conta do Google. Precisa estar logado, tá bom? Depois você clica na foto do teu perfil ou na primeira letra do teu nome. Se você não colocou uma foto de perfil, lá no lugar da foto vai estar a primeira letra do seu nome. Então você clica na foto do seu perfil e vai clicar em gerenciar sua conta do Google. No meu caso aqui é um pouquinho diferente por causa do telefone, tá? Mas os puxos passos são muito próximos, muito parecidos. Então eu vou clicar aqui onde está a minha conta aqui, tem a minha foto. Vou clicar e apareceu aqui embaixo, gerenciar sua conta Google. Espera abrir. Observa se está na conta, se você tem mais de uma conta, se está na conta que você quer alterar o número de telefone. Pronto, já está aqui na minha conta. E agora nessa aba que tem início, informações pessoais, a gente vai colocar para o lado aqui e vai clicar na aba segurança. Clicando em segurança, a gente vai procurar uma caixinha que está escrito maneiras de verificar a sua identidade. Nessa caixinha tem a opção de telefone de recuperação e tem o seu número ou o número que está cadastrado na sua conta, né? Então a gente vai clicar em telefone de recuperação. Vai esperar abrir aqui e ele vai pedir a nossa senha do Google. É preciso agora digitar a sua senha para poder continuar. Eu vou digitar a minha aqui e já volto. Pronto, depois de digitar a senha, você clica em próxima, no botão azul. Na próxima página que ele vai abrir, ele vai listar para a gente o número que está cadastrado aqui, como telefone de recuperação. Agora que ele mostrou para a gente o telefone de recuperação cadastrado na nossa conta do Google, a gente tem a opção de editar clicando no lápisinho aqui do lado. Você clica no lápis e vai abrir uma nova tela escrita atualizar número. Você tem que prestar atenção se a bandeirinha que está aí no seu é a bandeirinha do Brasil, por causa do código internacional do Brasil. É mais 55. Então eu vou clicar na bandeira aqui. O meu já está, mas eu vou colocar novamente. Achei Brasil, vou clicar em Brasil. E aí ele me dá a opção aqui de atualizar esse número. A gente apaga o número que está lá, que a gente quer trocar, digita o DDD da tua região, o nome do dígito e agora o número do telefone completo. Colocou o número atual, você clica em atualizar. E agora ele já vai listar para a gente o número do telefone atual. Você vai precisar confirmar esse número que ele realmente é seu. Você vai clicar em receber código. E você vai receber um código SMS nesse número que você cadastrou para poder confirmá-lo. Vou clicar aqui em receber código. Vai aguardar a chegada desse código. Prontinho. Acabou de chegar aqui o meu código. E eu vou digitá-lo. E vou clicar em verificar. Deixa eu observar aqui o meu código. 317607. Ele já mostrou para mim aqui o número do telefone atualizado. Pronto. Depois de clicar em verificar e receber a mensagem que o número está atualizado, o número da sua conta do Google está pronto, está atualizado. Ao fazer esse procedimento, você vai receber um e-mail do Google informando que o telefone de recuperação foi atualizado. E é assim, pessoal, que você consegue mudar o número de telefone da sua conta Google. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. E não esquece de conferir os outros vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.